O Hemocentro de Santa Maria passa por um dos momentos mais críticos desde o início da pandemia. Por isso, todas as doações de todos os tipos sanguíneos são bem-vindas, necessárias e podem salvar vidas. Hoje nós estamos com um nível de estoque crítico. Esse período pré-carnaval é comum isso acontecer. E é um período que a gente está intensificando a captação de doadores. Justamente para tentar manter um estoque satisfatório para esse período de carnaval. Quem pode doar sangue é toda aquela pessoa que se sente saudável, está saudável. Que tenha mais de 18 anos ou 16 anos acompanhada de um responsável ou dos pais. Ela tem que pesar mais que 50 quilos. Ela não pode estar em jejum. Evitar uma alimentação gordurosa. Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas anteriores à doação. E não ter fumado nas últimas 2 horas antes da doação. De forma geral, são algumas informações básicas aí para as pessoas virem fazer a doação. Em relação ao coronavírus, quem teve coronavírus pode doar sangue? Pode sim, só é necessário aguardar 30 dias, como a Sandra também já havia referido. 30 dias após o término do quadro da doença. Então, ela saiu do isolamento, aí sim começa a contar os 30 dias. Então, geralmente gera essa dúvida. Ah, mas eu estava em isolamento, já conto o período de isolamento? Não. Termino o isolamento 30 dias após. E quem está se vacinando, quem vai se vacinar contra a Covid? Qual é a recomendação para doar sangue? Então, se a pessoa já está, né, para se vacinar, então se ela for se vacinar essa semana, então ela pode vir doar antes da vacina, ou ela pode doar após a vacina, mas é necessário aguardar de acordo com os tipos de vacinas, algumas dois dias e outras sete dias. A fisioterapeuta Andressa foi até o Hemocentro doar sangue pela primeira vez e não pretende mais parar. Eu acho que é importante doar sangue, deve estar com estoque baixo também de sangue, muita gente não deve estar vindo, né, por causa do coronavírus.